Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás! Galera palmeirense, está começando o vídeo das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal, está começando o boletim da manhã aqui no canal Verdão Campeão com algumas notícias do nosso grandioso Palmeiras e com a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal Verdão Campeão todos os dias! Então galera palmeirense, bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos palmeirense! Galera palmeirense é o seguinte, o canal Verdão Campeão nesse mês está precisando aí da ajuda de vocês! E como é que vocês podem ajudar? Quem pode ajudar? Quem puder ajudar, a gente agradece demais! Por quê? O canal Verdão Campeão nesse mês está passando por uma dificuldade grande, o YouTube não está divulgando os vídeos do canal, as visualizações estão muito baixas e como o canal Verdão Campeão depende disso daqui, eu não tenho vergonha de falar, o meu trabalho é esse daqui, passar as informações do nosso grandioso Palmeiras para vocês e dar espaço para o torcedor palmeirense! Então, quem puder ajudar aí de coração, com qualquer quantia, ajuda aí! Vou colocar aí na tela o número da conta do canal e o Pix também do canal Verdão Campeão! Então, quem puder ajudar o canal Verdão Campeão nesse mês, a gente vai agradecer aí bastante a ajuda de vocês que fazem parte aqui do canal Verdão Campeão! Então, ajuda aí meus amigos palmeirense aí, com qualquer quantia, um real, cinco, dez, o que vocês puderem aí ajudar, que vai ajudar muito aqui o canal Verdão Campeão! Então, o número da conta está aí e o Pix também, quem puder mandar um Pix aí, vai ajudar muito aqui o canal Verdão Campeão! Então, galera palmeirense, no começo desse vídeo, eu quero mandar aqui um grande abraço para o torcedor Reis da Vila Matilde! Um grande abraço aí para o meu amigo aí Reis, seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão! Acompanhe o canal Verdão Campeão aqui há bastante tempo, desde o início do canal! Então, meu amigo Reis, um grande abraço para você aqui do canal Verdão Campeão! Então, galera palmeirense, domingo tem Palmeiras, jogo importante aí contra a Mulambada, então é muito importante o Palmeiras vencer essa partida! E domingo será um dia muito importante, torcedor palmeirense, porque além do Palmeiras, do futebol masculino, enfrentar o Flamengo, e o Palmeiras está disputando aí a liderança do Campeonato Brasileiro, neste domingo também terá a primeira grande final do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino, Palmeiras e Gambá! Então, olhe bem, CBF divulga aí datas e horário da final do Brasileirão Feminino! Palmeiras e Corinthians farão aí uma final inédita! O Derby Paulista irá decidir quem será o Campeão Brasileiro de 2021, e a grande decisão do Campeonato Brasileiro Feminino do A1 2021 já tem data definidas! O Clássico terá ida e voltas, e acontecerá aí nos dias 12 do 9 às 21h, e nos dias aí 26 do 9 às 20h! A primeira partida terá mando de campo palmeirense e será realizada aí no Allianz Parque! O jogo decisivo será aí na Arena de Pirona! Onde você vai assistir essa partida? Os jogos terão transmissões aí da Bandeirantes na TV aberta, Esporte TV na TV fechada, no canal aí Desimpedido do YouTube, e no TikTok aí do Brasileirão Feminino! Três derbies seguidos! No dia 22 de nove, entre as duas finais, Palmeiras e Corinthians farão um clássico pela sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino, realizando aí uma final antecipada na competição estadual! Campanha do Palmeiras aí no Brasileirão aí Feminino, foi a seguinte, com a segunda campanha, a melhor campanha, Palmeiras ficou atrás de seu rival por apenas um ponto, porém, a equipe ao viver de se manteve invicta durante toda a primeira fase, foram 11 vitórias e 4 empates nas 15 partidas disputadas, somando aí 37 pontos e o segundo lugar na tabela. Então, galera palmeirense, neste domingo aí, vamos torcer e vamos apoiar para o nosso grandioso Palmeiras no futebol feminino! É clássico contra as Gambá, então, a torcida palmeirense dá uma força aí para as minas do nosso verdão também! É contra os Gambá, será uma grande decisão, e a gente espera aí poder aí ganhar esse campeonato brasileiro em cima aí das Gambá! Então, galera palmeirense, é o seguinte, o Palmeiras treinou nesta quarta-feira pós-feriado na Academia de Futebol. Abel Ferreira comandou aí movimentação focada em posicionamento, além de aprimorar passes e finalizações. O zagueiro Gustavo Gomes, que voltaria só no final de semana aí, antecipou aí o reinício da movimentação no Palmeiras, com três cartões amarelos, o Paraguaio cumprirá a suspensão automática diante da Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No domingo, Palmeiras e Flamengo jogam no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. E o nosso xerifão Gustavo Gomes chega hoje na Academia do Palmeiras e se reúne aí ao elenco do nosso verdão para se preparar aí para a grande partida de domingo, torcedor palmeirense. E já coloca aí nos comentários o palpite desse jogo de domingo contra o Flamengo. O meu palpite será 2x1 para o Palmeiras. Coloca o seu aí nos comentários, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, Marinho no Palmeiras. Você soube aí que o Marinho aí revelou aí que teve proposta do Palmeiras? Aqui no canal Verdão Campeão, a gente falou dessa proposta do Palmeiras, que quase que o Palmeiras fechou com o Marinho. E Anderson Barro aí tentou mesmo surpreender no mercado, hein? Depois de sondagem aí em Ribeirri, o executivo palmeirense realizou proposta por Marinho do Santos. O próprio jogador aí confirmou a investida do Verdão. Olha bem, ele falou também que está focado no time do Santos nesse ano para tentar aí que o Santos não seja rebaixado nesse ano. E para a próxima temporada, eu acho que ele vai ouvir aí algumas propostas dos clubes brasileiros. E eu quero fazer a pergunta para o torcedor palmeirense a seguinte pergunta. Para a próxima temporada, onde o Palmeiras promete aí boas contratações, muitas contratações, o Marinho para a próxima temporada, valeria a pena aí o Palmeiras investir no Marinho na próxima temporada, torcedor palmeirense? Você aceitaria aí o Marinho no Verdão? Ou o jogador aí é só fogo de palha, teve bons momentos lá no Santos e hoje não rende mais? Ou é uma ótima opção para o Palmeiras na próxima temporada? Coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense, que é muito importante aqui no canal Verdão Campeão. Galera palmeirense, no jogo de domingo aí contra a Mulambada, aí o Flamengo pode ter desfalque de peso inesperado contra o Palmeiras. O lateral esquerdo aí, Felipe Luiz, não participou de nenhuma atividade durante a semana. E torna-se aí dúvida para enfrentar o nosso Palmeiras. Então o lateral aí Felipe Luiz pode ser desfalque aí para não jogar contra o nosso Palmeiras. Seria aí um bom caminho para o Palmeiras aí encontrar o caminho da vitória. Esse caso de verdade, se o Felipe Luiz aí não jogar essa partida, torcedor palmeirense. Então vamos lá, meu amigo palmeirense, vamos agora ouvir a voz do torcedor palmeirense, que tem voz e vez aqui no canal Verdão Campeão todos os dias. E o primeiro áudio de hoje é o torcedor aí Hamilton de Manaus. Vamos lá. Boa noite, Gia. Aqui é Hamilton de Manaus. Eu gostaria de... se colocasse meu áudio aí. Assim, eu vejo o Palmeiras preparado para ganhar do Flamengo domingo. Preparadíssimo. Eu estou acreditando que nós vamos quebrar esse tabu aí porque tabu nasceu para ser quebrado. Então vamos para cima deles. Eu acredito que o Palmeiras vai ganhar do Flamengo. Eu acredito nisso. E nós vamos para cima deles para ganhar esse jogo domingo. e nós vamos ganhar. É só isso que eu tenho para falar. Boa noite para você. Obrigado aí. Coloca o meu áudio aí que eu estou pronto para ouvir o meu áudio aqui que eu acompanho você todos os dias. Sete horas da manhã eu estou sempre lá para acompanhar o seu vídeo. Boa noite para você aí. Fica com Deus. Bom final de semana. Valeu aí meu amigo Hamilton de Manaus. Um grande abraço para você e muito obrigado por acompanhar aqui os vídeos do canal Verdão Campeão todos os dias. Um grande abraço para você meu amigo Hamilton de Manaus. E eu também acredito que o Palmeiras vai vencer aí esse jogo de domingo contra a Mulambada. Está na hora de vencer os caras. Está na hora de calar a boca dos flamenguistas. Está na hora de calar também a mídia gambá que falam que o Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo que os caras vão amassar o nosso Palmeiras. Então já está na hora de acabar com isso e o dia é domingo e se Deus quiser Palmeiras vai jogar muita bola e vamos conquistar esses três pontinhos que é muito importante e dará também aí muita moral para a sequência até a final da semifinal da Libertadores. Valeu aí meu amigo Hamilton de Manaus um grande abraço para você e vamos para o próximo áudio é o torcedor aí Givaldo. Vamos lá. Boa noite Jean quem tem mais tem dez quem não tem corre atrás queria falar só do Scarpa hein está acontecendo vamos descobrir o que está acontecendo aí que na melhor fase o Abel tirou ele ele sabe que é o único motivo quando o Abel tira ele fica de cara feio só pode ser isso porque o cara é bom demais no meio de campo vai ter falta é paz uma boa noite aí valeu aí meu amigo Givaldo um grande abraço para você e seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão pois é né eu falei no vídeo de ontem à noite aí sobre o Gustavo Scarpa aí que tem os melhores números aí de um camisa dez de um meio campista no campeonato brasileiro no primeiro turno ganhando aí até de arrascaeta realmente é meio complicado saber o que está acontecendo né a gente imagina que possa ser isso que ele fica com raivinha por quando é substituído quando o Abel Ferreira tira ele realmente ele faz cara feia mas a gente não pode cravar se realmente é isso né se aconteceu alguma briga ali entre Abel e o Gustavo Scarpa ou se realmente o Abel Ferreira é colocou ele no banco e não utilizou mais é uma opção técnica pode ser isso mas realmente é para o torcedor palmeirense ficar pensando por que o Gustavo Scarpa não joga por que logo quando ele estava tendo uma sequência boa jogando muito bem e o cara foi substituído e não jogou mais mas coloca aí a sua opinião torcedor palmeirense vamos para o próximo áudio de hoje é o Vanderlei de Porto Ferreira interior de São Paulo vamos lá hoje é um bom dia bom dia aqui na cidade na cidade de Porto Ferreira interior de São Paulo você tocou num assunto muito importante sobre o Gustavo Scarpa eu acho que o Abel tirou ele por causa de picuinhas com o jogador porque teve um jogo que ele foi substituído e ele não gostou saiu balangando a cabeça e o nosso treinador é um grande treinador eu gosto dele mas ele não pode levar coisas pessoais essa é a minha opinião ele não pode levar o trabalho o jogo a performance do jogador que ele é um grande jogador um grande meio campista é pro lado pessoal ele tem que pensar no Palmeiras no clube se o jogador tava no melhor momento melhor assistência bate bem na bola cobrando bem falta pra que tirar o rapaz então eu gosto muito do Abel mas eu acho que pra mim ele tirou o Gustavo Scarpa por motivos pessoais porque o Gustavo Scarpa tava no melhor momento dele eu não consigo entender porque o Gustavo Scarpa não tá jogando o Gustavo Scarpa joga de titular em qualquer equipe do Brasil nada contra o Rafael Veiga também tá num grande momento é um grande jogador mas um jogador como o Gustavo Scarpa ele não pode ficar no banco não pode ficar no banco essa é a minha opinião hoje eu vou falar só isso pro meu áudio não ficar muito longo Jean quem tem mais tem 10 quem não tem corra atrás corra atrás grande abraço tamo junto tamo junto meu amigo Vanderlei de Porto Ferreira interior de São Paulo um grande abraço pra você meu amigo Vanderlei é é a opinião dele ele acha que é que já é um problema aí pessoal aí entre Abel e Gustavo Scarpa como eu falei aí no no áudio anterior eu não sei a gente não pode cravar né a gente pode opinar né ele já acha que pode ser isso realmente pode ser também né a gente não sabe o que acontece lá nos bastidores do Palmeiras se o Gustavo Scarpa falou alguma coisa foi muito estranho também logo depois aí que o Gustavo Scarpa não estava jogando ele apagou aí as suas redes sociais apagou todas as fotos realmente foi muito estranho mas o jogador aí falou aí nas últimas semanas que está totalmente focado pra poder aí voltar a jogar um bom futebol então eu torço muito para o Gustavo Scarpa que ele possa aí render o bom futebol que o torcedor palmeirense espera e confia no Gustavo Scarpa é um jogador que bate muito bem na bola bate falta faz gol de falta então o torcedor palmeirense torce pra que o Gustavo Scarpa possa ser esse meio campista que o Palmeiras tanto precisa principalmente nessa reta final muito importante no campeonato brasileiro e na Libertadores é como eu falei aqui no vídeo de ontem eu acho que daria para o Abel Ferreira pelo menos dar uma sequência para o Gustavo Scarpa no campeonato brasileiro aonde no primeiro turno ele tem excelente números no meio de campo do Palmeiras então vamos ver aí o que é que pode acontecer nas próximas partidas valeu aí meu amigo Vanderlei um grande abraço para você tamo junto e é nóis e vamos para o próximo e último áudio de hoje é o Erinaldo do Pará vamos lá aqui o Erinaldo de Santa Isabel do Pará um bom dia para você quem tem mais tem dez quem não tem corra atrás aqui o que nós falando aqui o Erinaldo eu gostaria de falar uma coisa dessa diretoria do Palmeiras para mim eu queria que esse presidente esteve saído eu creio que a Leila Pereira vem forte para ser presidente do Palmeiras e esse ano esse barro já era para sair há muito tempo do Palmeiras um homem que é desse que tem estilo para ser coordenador do futebol do Palmeiras mas é muito fraco não tem voz ativa para contratar esse presidente também do Palmeiras era para ter saído há muito tempo para mim o que está faltando no Palmeiras mesmo é só um centroavante um lateral direito um meio de campo bom e um zagueiro porque nós temos uma máquina já na zaga que é o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do Brasil Lucas Lima Marco Rocha esse que li outro Marco Rocha já era para ele ter saído há muito tempo do Palmeiras o Palmeiras tem um elenco bom tem um elenco melhor do Brasil mas tem um jogador no Palmeiras que não está ajudando o Palmeiras recebe um bom dinheiro mas não há morte de futebol em campo é criticado muitas pessoas ficam criticando o nosso Abel para mim eu quero que o Abel fique muito muito lendo no Palmeiras torcedor criticando o Abel tem que acreditar esse jogador que estão dando a sua média dentro do campo se vê aí aquele que saiu tem muito time que saiu do Palmeiras que não está dando a sua média em campo para mim não é para o Gustavo escapar ficar no banco bota Dudu de uma ponta Rony em outra e põe esse Luiz Adriano aí também que está sumido só quer saber de curtir pagode se divertir com os amigos mas no campo não está mostrando mais aquele futebol que ele estava mostrando o Devis também veio para compor o elenco mas não está mostrando quase nada então por isso para mim Luiz Adriano e Devis não dá um o Ilha também está a mesma cor já está bom de de não renovar mas o contato dele com o Palmeiras soltei o fã meu querido esse Palmeiras está precisando é um bom reforço cascudo os caras só querem apostar no rino da base né ver aí o Verão se machucando muito beleza valeu aí meu amigo Erinaldo do Pará um grande abraço para você muito obrigado aí pela sua participação aqui no canal Verdão Campeão e fique à vontade para mandar o seu áudio sempre que você quiser aqui no canal Verdão Campeão então pois é meu amigo Erinaldo se eu fosse fazer uma lista para sair do Palmeiras para a próxima temporada eu já colocaria aí o Luan já colocaria o Luan o Kusevich parece que não vai ser esse grande zagueiro posso estar até errado mas parece que não vai ser esse grande zagueiro que a gente espera aí colocaria aí o Mike o Vitor Luiz o Marco Rocha eu acho que daria ser daria até para ser reserva aí de um grande lateral direito que o Palmeiras possa contratar aí na próxima temporada mas eu colocaria aí Luan Kusevich com uma interrogação ainda uma interrogação ainda ainda dá para esperar um pouco para ver se ele vai vingar aí para ser um ótimo zagueiro mas eu colocaria aí Luan Vitor Luiz Mike colocaria o Zé Rafael pode estar jogando bem aí algumas partidas mas se você pegar aí o pacote inteiro em geral do Zé Rafael não é esse jogador todo que o palmeirense espera não para a próxima temporada se o Palmeiras pensa grande eu quero um meio campista aí com muito mais qualidade do que o Zé Rafael então eu colocaria aí também o Zé Rafael nesse pacote aí para vazar do nosso Palmeiras colocaria também o William Bigode que já não está rendendo mais não joga mais aquele futebol que jogava alguns anos atrás então é outro jogador aí que está só ocupando espaço lá no ataque do Palmeiras que poderia ser de um grande jogador mas tem muitos torcedores que não pensam assim ah o William é uma boa pessoa é um bom pai de família ótimo show de bola mas o que o que interessa para mim é dentro de campo jogando muita bola jogando muita bola lógico que eu que eu quero ter um grande atacante aí sendo uma ótima pessoa um pai de família uma pessoa exemplar quero mas o que vale é dentro das quatro linhas rendendo jogando bem fazendo gols sendo importante ajudando o Palmeiras a ganhar partida ganhando títulos com o Palmeiras porque eu preferia aí um cachaceiro aí mas quando entrasse em campo meu amigo rendesse mostrasse aí resultado para o torcedor palmeirense então é melhor ter um um jogador aí que é que é baladeiro mas quando vai jogar decide jogos então é o Willian também iria nesse pacote aí para a próxima temporada torcedor palmeirense poderia colocar também aí Davidson Luiz Adriano e contratar sair dois grandes centroavante para a equipe do Palmeiras porque Davidson pelo amor de Deus é esforçado é é raçudo mas o importante que é ter a qualidade ali de um centroavante ele não tem e o Luiz Adriano pode até até ter sua qualidade mas parece que não está interessado em jogar no Palmeiras eu vou aguardar aí os retornos dos jogos do Palmeiras para ver como é que o Luiz Adriano vai voltar estou muito ansioso para ver a volta do Luiz Adriano depois desse todo esse tempo parado tá na hora do Luiz Adriano mostrar resultado vamos precisar aí dos gols do Luiz Adriano nessa semifinal de Libertadores e nessa reta final de Campeonato Brasileiro então Luiz Adriano vamos voltar a jogar bola vamos voltar a fazer gols vamos ajudar o nosso Palmeiras a ser campeão nesse ano porque se não na minha opinião vaza também na próxima temporada então torcedor palmeirense coloque aí nesse elenco do Palmeiras aí a sua lista para a próxima temporada que vaze do Palmeiras aquele jogador que não agrega mais nada eu não coloquei Lucas Lima porque Lucas Lima foi emprestado mas até o final do ano porque se o Fortaleza não quiser o Lucas Lima em dezembro ele volta para o nosso Palmeiras então o Lucas Lima pode até também estar colocando aí nesse pacote aí para poder vazar do nosso Palmeiras eu posso até estar esquecendo de alguns nomes mas coloca aí a sua lista aí eu falei Luan Mike Victor Luiz Zé Rafael William Bigode tem outros jogadores aí meus amigos palmeirense coloca aí nos comentários a lista de vocês que tem que vazar do nosso Palmeiras para a chegada de grandes jogadores grandes jogadores então a gente vai ficando por aqui torcedor palmeirense voltando a dizer quem puder ajudar o canal que está passando por uma dificuldade nesse mês a gente agradece demais aí a ajuda de vocês então galera uma ótima quinta-feira para vocês estamos juntos fica com Deus e avante palestra fui e aí e aí